e fala meu povo é que eu tô só na alegria bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal moçada e hoje vamos fazer um vídeo diferente por vocês vocês lembram que eu falei para você da faísca que não criava não criava não criava então criou uma coisa na varca revoltada que deu tá ali no meio do mato e foi buscar atrás dela limpa para ver se consegui pegar a bezerra né a coisa mais linda mostrar para vocês ou ele para ver se pegava quem disse que pegar no carro moçada não é voltou não é mais faz que eu conheci que já não aí vem aqui peguei minha história vou ter que ficar estrela para o estoque ela estrela tá chegando aí moçada minha minha Uber Uber tá chegando aí mas eu não sei o que que deu moçada vocês pensa numa vaca revoltada que ficou não revoltada mesmo cheguei ali perto dela ali assim já vem cavucando o chão quer vir na cabeçada pergunta que tá acontecendo essa vaca nunca foi assim e agora deu de ficar ruim eu quero ver como é que vai fazer para tirar leite essa vaca aí para pegar esse tem que ser assim mas só tem que chamar ela para vir aqui para me fechar na mangueira para me catar ela porque se eu for no meio do passo não cata não fica corrente nem boba atrás dela Oi Estrela ah tá vindo meu Uber moça dá meu Uber vindo lá ah ah lá chegando meu Uber aí ó ó Estrelinha vem aqui Estrelinha vem e vai para dentro lá vai para dentro lá meu cabeça lá vamos lá nós tem que ir lá buscar um buscar uma vaca lá vambora vai aí sem vergonha e agora volta aqui E é結局 e essa timber aula eu entendi é muito legal né todo um poucoflow aqui ó nossa tá tudo tá rolando na tela no chão mais sujeira ele chega pra cá eu cjoinho aí você tá caindo pela aqui da tua coisa aqui que será que tá caindo pelo aqui, ué, será que é algum fungo, alguma coisa, alguma micose, sei lá, e essa creme enrolada tua continua, né Estrela, comentaram com o moçado nos stories que eu postei lá falando a respeito da creme da Estrela, que tá ficando tudo trançado aqui, ó, vamos ver no maralho de gato, que sei lá o que tá acontecendo aqui na Estrela, não sei se é morcego, comentaram lá falando que pode ser coruja também, moçado, não sei, esquisito né Estrelinha, mas que é esquisito, é esquisito, né, vou no pelo mesmo, sabe, não vou nem selar ela, é daqui ali, né, rapidinho, dois pulos, é só uma ameaça correr muito não, e nem da pinote, que eu não tenho onde agarrar, oh, que isso, abre a boca aí, aí é, ó Estrelinha, depois de tanto tempo, ó, peraí, deixa eu subir aqui, depois de tanto tempo, ó, que você voltou a trabalhar o cesteirinho, não trabalha nada, você só vai andar no meio do pasto lá, né, trabalhar mesmo não vai não, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu passar aqui a trava aqui, peraí, passar a babela tudo aqui, aí, vambora, vambora, ó, você tem que cuidar, que ela tá meio revoltada, justiu, não vai muito nem por se não, que ela tá meio revoltada, ainda bem que ela não tem xixi pra nossa alegria, né, vai cá, vamos lá, vamos lá ver o que que se procede com a situação, ó, mas lá que é mó cego, sem graça, que gritando, tá chamando a estrela, ó, oi, você pode pegar ele também agora, se não, vai me desmentir eu, ó, essa aqui ficou separada pra fora, oi, desmentindo eu, ah, não foi com a minha cara então não, aí, até agora pouco tava dando carreirão no mim, não bota respeito, vambi, ó, vamo, 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 o garotão monso que nem responde o cavalo, vamo, vamo, cata no colo, vamo, 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 vamo Se fosse você aí à toa, você ia ver se você ia conseguir tocar. Aí, vai lá na frente lá e já fecha ela lá no... Aí, pega ele! Pega ele, Faísca! Pega ele, Faísca! Ó, a estrela andando de lado, brinca. Tá bom. Segura aí, meu! Cata ela aí, meu! Tá bom, fecha a vaga aí, gente! Vem trazer ele agora? Ó, agora você ficou manso, né, sua sem-vergonha? Só pra desmentir eu, tava dando mó trabalho pra mim. Ah, eu vi que é o que eu não boto respeito, moçada. Tem que botar respeito. Hã? O bineiro tá trazendo. Eu vou botar separado. Ó, ó, como é que o passado não? Vamo, então vai pra dentro agora. Vai pra dentro. Não, agora já mostro. Vamo, vamo. Eu vou, vou tentar botar pra ela. Ela quer ficar junto com a... Tá fechado, ó. Vou pôr ela pra lá. Não, fia. Boa! Deixa eu ver se você para aqui. Vai pra lá, você. Você vai pra lá. Vai pra lá, você. Vamo. Você fica aqui. Você não. Você não. Você fica aqui. Vamo. Raba pra dentro. Eu vou botar a branca aqui pra dentro. Cadê? Já chegou? Oi, você já cumpriu o teu serviço. Posso cortar você. Vem cá. Pô, minha. Cata um colo, rapaz. Ô, mas você desmentiu. Legal, hein? Olha. 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 Eita. Cata no colo, rapaz. Vixa. Leva ela pra moleque. Cuidado. A branca tá aí. Ai, branca. Você já vai pôr a pôr a pôr de cá. Ai, Celinha. Você tá liberado, Celinha. Pode voltar pro pasto. Ó, ó, ó. Rabaneto. Rabaneto vocês tudo. Vou botar a branca aqui pra vocês. Ai, branca. Vamos. Vou botar a fumaça. Bora, padrão. Bora, padrão. Vamos, 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 vamos. Vamos aí. Olha que cor mais bonita, moçada. Olha que bonitinha. Né, filha? Olha que coisinha mais bonita. É. Cheirinho de nenê. Cheirinho de nenê. E os oião claros ainda. Olha. Bezerra a cor mais linda. Olha aí. Sem vergonha ela. Pode que fechar ela no canzinho lá. Pode esgotar ela. Olha a cara dele. Pode passar o prato nesse vídeo já no vídeo dele. Posso. Aí, você vem. Toca. Vê esse pé. Põe uma tocada. Abre aqui, putzinha. A gente tá com medo da barra. Põe todos vocês pra dentro, tá aí? Vamos. Vamos, 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 vamos. Põe um pouco, mano. Peraí. Vamos soltar uma de lá. Aí junto? Acho que não vai, não. Vai comer aqui porque ela não vai. Vai levar. Aí, põe. Leva ela pra ela que ela vai. Aí. Foi. Mas o que que você está chorando? Tinha um vidro de varejeira aí já. Já? Olha. Olha que sangue ruim. Ó. Aí, moçada. É ruim. É ruim, é. Cê larga a mão de cê ruim, rapaz. Hein, filho? Vamos. Levanta atrás. Não levanta atrás, então. Vamos, gato. Não quer levantar. Não vai levantar. Aí, pronto. Levantou aí, ó. Vamos lá com a tua mãe. Passou? Ó. Vamos lá com a tua mãe lá. Ó. Ruim ela, rapaz. Ali, meu filho. Tô a mãe aí, ó. 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 Ó o tamanho da teda, tua mãe lá pra cê vai amar lá, ó. Olha lá, tua mãe lá. Olha lá. Então. Olha lá, Margarão. A minha, ó. Parte é pra mim, né? Nunca foi, nunca foi peada, né? Então, joga, passa por barra da cor dela. Aí. Pega lá. Boa. Vai dar trabalho, hein? Obrigado. Vai dar trabalho. Fecha a primeira. Tira a lei, ó. De perto que... Vai lá. Peraí, peraí. Escapou. É, depois que cria, fica tudo assim, revortada. Mantenha em cima, mantém em cima. Mantenha em cima. Deixa em cima. Peraí, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ó, vai. Pode assortar, pode assortar, pode assortar. Peraí, vamos com paciência. Ô, minha filha, como é que não é tirar a lei de ser desse jeito aí, minha filha? É complicado, né? Você quer mais farelo? Aí, o farelo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É o tamanho que tá o obre dela. Aí, moçada, tá devagar, tá manhando. Molinho. O primeiro da frente é molinho. Vamos ver os outros. Ixi, mas tem muito leite aqui, hein? Pô, isso tá cheio. Aí, grossão. Isso aqui é cheio de vitamina. É o primeiro leite. Teve uma semana pra ficar com o leite. Carma, filha. Carma. Aí, ó. Relaxa, ojal. Viu? Aí, ó. Não vai ser difícil, não. Nossa, o primeiro serve da trago, olha. Vem lá no agosto, você pegou a inseminação na metade daquilo lá, criança? Mas o da frente aqui, pai, que tá cheio de trás, tá bem murchinho. Não sei se é porque o bezerro mamou. Às vezes o bezerro mamou. Aquele mamou, né? Claro, aquele mamou, né? Ele tá mamando agora em casa, não. Aquele mamou, tá bom, por favor. Tinha que não era bom tirar um pouco? Tentar dar pra ele, não? Esse bezerro mamou. Esse tetinho de trás é pequenininho demais, né? Não dá nem pra pegar direito. Olha lá, o preto quer. Quer que é? O que que você não quer, né? Se eu quer dar uma conferida aqui, pai, mas eu acho que... Ah, esse que volta pra sair, se não sair, acabou. Já vai sempre pra amar, né? Acho que acabou. Agora mansoia, pronto. Mansoia, né? Depois... Esse petinho de trás é muito pequeno, até... Não dá nem pra pegar direito. Que raça que essa vaca será, hein? Eu tô com cobra. Inexistente. É boa a chiquita aqui. Que raça que é a chiquita? Bem no pé. Dá nem pra saber? Nem tem orelha muito grande, né? Olha o fio dela lá. Não dá pra saber também. Pronta aí, ó. Viu? Pronta aí, ó. O quê? Tá cheio ainda ali, fio, ó. Não, agora tá descendo de pouquinho, hein? Né? Esse aí já tirou, já. Pra sortar ela. Vem aqui, minha filha. Aqui, vira pra cá, aqui, assim, ó. Vira aqui, ó. Aqui, aí, ponto. Fica aqui, ó. Vai sortar, né? Pode, mas aí tem que sortar esse desenho pra comer, ó. Não pode ficar. Vai deixar... Quer deixar ela aqui? Sorta. É, ué. Ela tem que comer, né? Então, deixa... Deixa ela... Mas com o bezerro lá... Vai deixar aqui. Não, o bezerro fica separado. É... Vai, mas... Conta a galinha, o bezerro fica junto com o outro. Não, pode. Deixa aí, eu vou mais tarde pra mamar um pouco, só de passo. Mas agora, joga ela pra lá. Ela quer ir pra lá. Tá, abre aí, então. Não, desculpa. Aí, lá, lá, bateca lá. Gente, toma aqui, pra... Não, tá dando pra abrir e fechar ainda. Aí, pronto. Ó, fecha o outro. Fecha, hein? Oxi. Acaba de fechar ainda. Né, carrapato? Minha bonita. Coisa má bonita. Olha como é que ela é bonita. Como é que pode, moçada aí? Tá puxando a sorda, hein, menino? Rapaz, tá uma porca aí. Ih, mas tá ficando a sorda mais feia do mundo. O que que tá fazendo aqui, ó? Trocou eletrodo? Trocou eletrodo? Ué, mas agora a corp é de eletrodo? O que que é, pai? Deixou eletrodo? Muito ruim? Quanto você pegou na caixa? Oitenta. Oitenta? Ah, então é por isso. O outro tinha pagado 380. O eletrodo bom faz a diferença, né? Olha, moçada, o cachotão ainda tá fazendo. Pra tratar do gado. Ah, o erosão é massa agora. Não vai, não? Não vai, olha lá. Ah, eu tinha se passado uma vez e o erosão é em cima. Agora, o erosão é em cima. Peraí, deixa eu ver esse negócio aí. Deixa eu ver esse eletrodo aí. Aumenta mais o negócio aí pra gente. É no máximo. Não tá, não. Tá. Aí, moçada, não vai, falta botar a rosca ainda. Ela vai acropar aqui na lâmina do binheiro aqui, fazer o engate aqui, né? Vai ser igual a pá mesmo. Ela vai catar a deslagem no coxo. Ela vai ter um sem fim aqui. Ela vai jogar aqui dentro do coxo. Aí o motor ainda tá vendo como é que não vai fazer aí, né? Mas vai ficar bom. E funcionar vai ficar bom. Traviara o motor. Traviara. Vamos ver se caprichou na sorte. Ó. Coelho assim parece que tá bonito. Não, agora grudou os dois, ó. É, ficou meio ruim, né? É, rapaz. Ficou ruim, hein? Peraí, deixa eu dar uma tentada. Vamos ver. Esse eletrodo... Não, ele vai catar o outro ali no chão dele. Vamos pensar no emprado. Vamos ver. Ele espirra, Zico. Vamos cuidar. Ele espirra? Ele espirra? Outra, hein? Ele tá na amperagem de 4,4? 4,2? Não, agora ele tá 2,5. 90. Então sopa mais, velho. Não, tava mais. Isso aqui é grosso pra caramba, velho. Vai, Tren. Eita. Ele é meio esquisitão mesmo, né? Fala umas cascas, esquisita, né? Fica cromadinho o negócio. Cadê, Magrão? É, pô. É mais casca que esse sordo, hein? Parece que o sordo só é em cima, Magrão. Não faz... Sordo o negócio, só faz casca lá. Vou ter que usar na gaiola. Vou ter que usar na gaiola. Gasta muito eletrodo. Será que vai dar certo? Nossa, tem que dar, né? Porque se der certo, vai facilitar demais a nossa vida, ó. Aquele parafuso ali vai arrancar, é só pra escorar o fundo ali. Aí vem essa roça aqui da C200, que estava sobrando em casa aqui, ó. Finalmente, né? Vai usar os trens que o patrão estava guardando tantos anos aí, que falou que ia usar pra alguma coisa. Vou botar lá embaixo ali. Aí abrir uma ponta aqui pra... Enche. Liga o motorzinho. Acho que o motorzinho vai ser externo, se não me engano. Dá uma partida no menino ali elétrico. Não sei, vamos ver ainda. Foi elétrico que é mais fácil. Lá de cima do trator mesmo, você liga ele. Aí liga ele, roda a rosca e... Joga no coxo. Vai ser tipo um vagão forrageiro mesmo. Só que vai ser pra engatar na lâmina frontal. E bem mais barato. Muito mais barato. E a detezona, moçada. Eu terminei de colocar... Nem não, eu coloquei a carenagem só pra nós ver como é que fica, ó. Ia ficar mais ou menos assim, ó. Ela tá meio escura aqui. Tinha que dar mais uma cadeada aqui pra vocês verem o detalhinho. Coloquei também, moçada, aqui, ó. Aqui o negócio aqui que vai no buraco dela. Aqui assim, né? Ó, que bonito. Ficou. Ela ficou muito chique. Ó. Ia ficar assim, moçada. Se não fosse montar ela azul, ia ficar nesse padrãozinho aí. Ó, que top. É, faz fazer muita coisa ainda, né? Mas ia ficar mais ou menos assim. Mas depois que ficar pronto, vai ficar mais bonito que assim. E dá uma olhada que apareceu aqui em casa, moçada. Do nada. Do nada apareceu aqui em casa. Um motor da XR200. O Bineiro vai montar um motor da XR200 agora, moçada. Ele quer vender o da 150 pra eu montar na minha Carper Cross. Tá vendendo esse aqui, moçada, ó. Sabe que não me pega? Tô pensando, hein. Vai montar esse 150 ali? Será? Eu vou pensar na ideia. Eu vou estudar um pouco mais a ideia e depois vamos ver. Ih, você, Babela. Faz tempo que eu não coço você, né, Babela? Vem aqui pra eu encostar você aí. Vem aqui pra eu encostar você. Você não vai ficar brava não, né? Quando você criar. Deixa. Ó, 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 ó. Só vem encostar tua Babela só. Só encostar tua Babela. Ó, e a Babela não empurra eu não. Rapaz lá, que você tem muita força. Eu não tenho toda essa força tua. Aí. Aqui. Coça a Babela dela. Ó, ó. Tô encostando a Babela. Ó, filha. Só encostando a Babela. Ó, ó, ó. Não. Deixa eu passar aqui. Ó, deixa eu passar aqui. Babelona dela. Ó, só sem vergonha. Você não era estressada também? Na hora que você criar, você vai ficar estressado também? É, né? E a vermelhão? Vermelhão tem dia que tá manso, tem dia que tá arisco. Ó o peloteiro, ó o peloteiro. Veneza. E você, Veneza? Você também logo, logo tem fiotinho pra nós, né? O tamanho da biga dela também, ó. Você não vai ficar brava não, né? Como criar. Você vai ficar mais manso, né? É, jogar uma farela pra vocês, né? Já tá na hora de jogar uns farelinhos pra vocês. Né, mangão? Já entrou, tá tudo portão daqui de casa, já, moçada. Ué, ué. Né, mangão? Sem vergonha. Sem vergonha ele. Cadê o Chiquitão? Ó o Chiquitão, tomando água o Chiquitão. Que que você tá cheiratando aí? Deixa a raela ali quietinha ali. Já trocou de lugar. E você já trocou de lugar. É. Vai tão bonitinho, né? Só olha o focinho, coisa mais bonita, ó. Mas vai fazer o quê? Vai chorar a vaca, ó. Que vaca? Olha, que vaca. Pra manhã, pra mamãe? Vai. Mas não precisa mamar agora não, né? Vai fazer lá dentro. Ué, eu coloquei lá pro outro capisotinho nele, ó. Vai. Nela, né? É ela. Vem pra isso, cara. Essas porteiras top aqui. Vem pra ela, não. Então puxa aí. Licença. Licença a todos vocês. Vai pra lá vocês tudo, ó. E aí, Faísca? E aí, minhas coiterele? Como é que tá minhas coiterele? Vamos. Vamos, Faísca. Lá, tratar da tua filha lá. Vambora. Agora já tá mais calmo. Já deu uma acalmada, já. Vai. Vai, Faísca. Anda logo. Mas você vai aonde, ô? A gente vai assortar. Ela vai botar lá no piquete. Onde você bem? Você vai? Porta lá pra dentro. Lá, ó. Vamos aumentar a tua filha lá, vai. Não, não, não. Não entra, não. Oh, é preciso dar a fechada aqui. Vai, o vizinho não quer parar de pé, não. Vai, Faísca. Borda pra lá. O que que tá fazendo? Põe ela aqui. Deixa a vaca aí, ué. Vamos cá, vizinho aqui. Ela vai ver o vizinho. Mas pega ela, ué. Vai, pega atrás aí. Não, só pegar ela aqui que ela levanta. Ela não para, hein? É, ela não para em pé. Quero que ela para em pé. Vem, viado. Vem. Assim. Aí, aí. Pronto, ela parou em pé, viu? Nossa. Vamos lá. A dona mãe lá já vem, viu? Ela já vem correndo. Vem lá, cara. Vem lá, vem lá. Ô, Faísca. Aí, ó. Teu fio aqui, ó. Aí, teu fio aí, ó. Até o Alzheimer. Aí, agora vai ficar embaçado agora, ó. Esse aí que é teu fio? Nem parece, né? Aí, agora. Ela está conferindo para ver se é ele mesmo. Se é ela mesmo. Vai lá dar uma chuteada. Oi. Pesado, meu gércio. Oi, 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 oi. Ele está com fome, xixi. Dá leite para ele. Aí, moça. Acabei de jogar sal para eles. Tudo comendo. Aí, ó. Bonitinho. E o pequenininho está ali mamando a mania lá. Vocês entenderam? É pequenininha. Tem que aprender a falar que é pequenininha, é fêmea. Não esqueço. E já estava precisando errar a paz aqui de novo, hein? Essas épocas de chuvarada, ó, hein? Virou um barreiro. Oh! E os bezerros levaram a árvore embora, né, moçada? Olha. Está se desfazendo as árvore aí, ó. Essa aí eu acho que não brota mais, não. Essa aí pode fazer lenha dela. Vou lá. Me ensinei na minha Kuiper Cross. Que o último dia que nós saímos andar... Hum! Nós foi lá ver o Bineiro fazendo silage. O... Estava uma pipocação, moçada, uma falhação. Que o dia que nós voltamos, ela estava desligando no meio do caminho. Falei o chique que estava acontecendo. Que eu abri o óleo para ver, né, que estava... Tinha óleo no motor. Porque o barulho estava esquisito demais. Parecia que estava batendo seco. Falei, deixa eu olhar esse trem aqui, né? A hora que eu abri a tampinha, saiu um fumaceiro. Falei, vixe, está dando pau. E um barulho... E estava fracão, ele não andava, sei lá. Só que estava cheirando muito amaciante. Eu acho que eu comentei com vocês, né? Eu vou arrancar toda a gasolina do tanque. E botar uma gasolina nova para ver se resolve o problema. Vamos ver como é que está a situação aqui. É, tem que arrancar essa gasolina aí que está... Com um cheiro de cor de... Amaciante que, pelo amor de Deus... Espero que resolva o problema. E eu tinha que trocar esse óleo de motor, rapaz. A minha não tem essas coisas, não. Dá para trocar esse óleo já. Deixa isso aí. Suja a lenda, meu. Mas agora você tem que arrumar uns freios nessa moto, cara. Hã? O que você vai fazer? Quem disse que não... Não, eu cata a mangueira, chupa ali, olha o tamanho da mangueira ali, olha. Quem disse que não funciona? Chupa direto do tanque. Quem disse que não funciona o meu tanque? Olha o cheiro de infetante. Cata aquela mangueira ali, olha o tamanho da mangueira ali, olha. Não, rapidinho, é pouca coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Está até pingando para fora, olha. No motor aí, olha. É, essa torninha também não está aparecendo mais, não. Rapaz, já reparou que não tem muita coisa que presta? Ah, eu sei disso. Todo mundo sabe. Sorta. Aqui, olha. Cata aqui, olha. Fecha a torneira. Tem. Segura. Você não tem muita coisa que presta? É. Se não, um trem é outro. Vai soprar no tanque. A única coisa que o magrão... Segura. Meu Deus do céu, cara. Filho do amor de Deus, hein, Bruno. A única coisa que você tem é a horn, magrão. É. E o Uno estava falhando. Aí, o resto é indo para a torneira. Vamos ver se resolve o problema. O cabo da vela está segurando a bobina com a fiação e tudo. O carro, não. Eu vou ativar um tempinho e vou reformar ela. Ah, você está falando isso aí de quando você vê a moto, pai. Carga não. E essa gasolina aí? Hum? Essa aqui é zero. É? Vamos ver se esse é o problema. Rapaz, eu vou em Londrina e volto. Dá para a torneira, deixa eu ver como é que está o barulho. Vai bater, ele está desse lado aí, velho. Está saindo uma borracha. O que é essa borracha? Ih, dize. Pneu de R$80. Precisa dar uma calibragem de pneu também. Puxa fogador. Esse fogador também não está parando. Vai, vamos. Bate. Segurado não vai, não. Pede para eu te engatar. O que você está fazendo? Está com a cor do meu. Vai, cara. Nossa. Olha o cheiro, Marciane. Olha aqui. O que eu quero fazer a curva vai ficar o ré da tarde aqui para fazer a curva. Não, vamos abrir em barco. Desliga aí, ó. Desliga aí, ó. Não, desliga aí, ó. Vamos abrir em barco. Olha lá, lá. Não. Ó, o motorzão aí está vazando tudo para fora. Nossa, está moeando tudo. É, é que eu coisei aqui, eu abri aqui. Eita, caramba. Ah. Esse mesmo, é só você andar até entrar a outra gasolina. Olha assim, então. E olha o que eu arrumei, moçada. Ah, o pezinho da Caipircron. Não sei se vai estar prestando, moçada. Com carma, né? Porque eu acabei de soldar. Carma aí. O segredo, moçada, é não deixar ele forçando para frente, que ele fica meio torto e fica forçando para frente. Tem que deixar ele equilibrado. Aí, ó. Aí, para. Ah, moleque. Então, bora nós, moçada, sair da uma volta agora. Vai eu, o Bineiro e o Zé. O Zé do enfrentamento. Vamos sair da um rolezinho de tarde, né? Para aquela rolezinho de rotina. E vamos que vamos. Estrear meu pezinho novo. Ó, que poeira. É, moçada, a branquinha está deixando na mão. Eu acho que ela está com inveja da outra que eu estou montando, certeza, moçada. Oi, tudo bem? Está tudo errado aqui o batimento decardíaco dela aqui. Não está prestando, não. Eu estou ligando ela, moçada, andando com ela. Aí eu acelero, aí o fogador fica subindo para cima sozinho. Sozinho. Eu dou a mão, ele soa para cima sozinho. Fica falhando e está fraca e está fazendo combustão errado. E até o bairro está esquisito. Joga uma coita errada aqui. Não desacreda, ó. Joga uma coita errada aqui. Olha o processo aí, moçada. Olha o barulho. E ela fica voltando com o afogador para cima sozinha. É. Ó, começou. Ó. Estranho demais. Eu acho que é o carburador, moçada. Não tenho certeza. Parece ser o carburador. Sei lá, já abri ele para limpar tudo já. E não sei qual é o defeito, não. Se voou o carburador, ainda está bom, né? Ó. Já troquei a gasolina, de nada. Ó, o carburador foi, de repente, né? Pode ser a vareta, né? Pode ser a vareta. Bom, não sei. Ô, madrão, você meteu uma fita, puxando as carburador. Não, talvez não é nem o carburador. Pode ser as varetas. Falta de óleo. Que vareta? Que vareta? Falta de óleo no quê? No motor, ué. Mas tem óleo. Porque já era para ter trocado esse óleo aqui, né? Ah, mas se fosse. Não estava tão ruim o óleo, não? Ela estava, quando a gente mandou fazer o motor, estava desse jeito aqui. Quando eu comprei de volta, eu acho que ela estava desse jeito aqui. Não está que não. Está esquisito, mas do nada muda assim. Não, não é vela, não. O Gustavo falou que pode ser vela, porque está esquentando de maior motor. Eu acho que não é vela, não. Eu achei lá. E ela estava cuspindo muita gasolina para fora aqui. Não pode cuspir as minhas de ir para fora. Olha o carburador mesmo. Estava cuspindo muita gasolina para fora aqui. Sei lá. Vou, vou voltar. Quanto é tempo? Quanto está de dia ainda? Aí você vê o que você vai fazer aí. Você vai para onde ele vai? Agora já falou para o Gustavo vim vir. Vamos ver se nós vamos até ali, porque é um pouco lindo que eu vou nos gravar. Ah, eu vou indo embora então. É ruim, Magrão. Que até eu chegar lá em casa agora também. Agora que nós arrumamos o pé, estraga o motor agora, Magrão. Pois é. O pé já está lá. Ó, ó. Pelo menos de pé está parando. É que quebrou a trava ali do limitador dele. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela está com inveja, ela está com ciúme da outra. Certeza que ela está com ciúme da outra. Está esquecido. Da DT 180 que ela quase pegou. Deixa eu ver se eu chego em casa. Falou, Zé. Vem. Essas horas, hein, fia. Vai acabar. Ai, pelo menos deu para chegar, né, moçada? Olha aí, ó. Ai, ai. Pelo menos não me deixou na mão. Ai, fia. Qual que é o teu problema agora? Qual que é o teu problema agora? Não sei ao certo ainda, moçada, qual que é o problema. Eu só sei que está cheirando amaciante, trem. E está cheirando. Não está nem pouco, não. Parece que está exalando. Se eu acabar de lavar uma camiseta com cor de desinfetante inteira. Amaciante. Amaciante. Que desinfetante. Amai, está bom. Logo, logo, minha outra já fica pronta ali. E aí, já, já, me redorve tudo, né? Aí, já fica tudo diferente. E é isso aí, moçada. Vou ver já nosso vídeo por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho para receber as próximas notificações. Os próximos vídeos vai se soltar por aí no canal. Se dá aula no Instagram também, moçada, nas outras plataformas. É tudo. Abemaior. Ranié. Deixar no cantinho que vocês, ó. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe de mão. Seis, meus filhos. E até o próximo vídeo.